Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa agora aqui pela TV8, transmissão da partida final do torneio Challenger de Barranquilla na Colômbia. Temporada 2015, o torneio Claro Open Barranquilla, que distribui uma premiação total de 50 mil dólares, além de oferecer hospedagem a todos os tenistas participantes. No entanto, para efeito de distribuição de pontos pelo ranking da ATP, ele é correspondente ao torneio de 75 mil dólares em premiação. Temos aqui o tênis brasileiro em quadra, representado por Rogério Dutra Silva, que está aqui na parte próxima do vídeo, de camiseta amarela, enfrentando nada mais nada menos do que o croata Borna Cioric. Revelação do tênis mundial em 2014, atualmente com 18 anos de idade e que está na 33ª colocação no ranking da ATP. Por que Borna Cioric estaria participando de um torneio Challenger? É um challenge nesse aqui, jogado em piso de Cyborg. Simplesmente porque na semana seguinte, de sexta, dia 18 até domingo dia 20, haverá um confronto, playoff contra o Brasil, lá em Florianópolis. Por isso, o Borna Cioric decidiu, após sua participação no US Open, a jogar este torneio em quadra de Cyborg, uma espécie de preparação. Apesar de jogar contra tênis não tão renomados, mas até que para se aquecer para Florianópolis ele até fez uma boa coisa. Só resta saber se a Croácia contará com o Marin Tillich, campeão do US Open em 2014, e que chegou a semifinal em 2015 também, no entanto, ele não jogou nada bem contra o tenista Sérvio Novak Djokovic e acabou sendo facilmente batido devido a uma certa contusão no tornozelo, que limitou a atuação do Tillich na partida semifinal. Bom, a fase de aquecimento já está sendo quase concluída, estaremos trazendo essa partida em sua íntegra e vamos agora apresentar as fichas dos jogadores finalistas, começando por Borna Cioric, tenista croata de 18 anos, cabeça-chave número 1 do torneio e convidado pela organização, ele foi agraciado pelo Wild Card. Ele nasceu em Zagreb e reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 1,85m de altura, 79kg, profissional desde 2013, atual número 33 do mundo, ele que chegou a este ranking pela primeira vez em 27 de julho de 2015. Ele atualmente é número 33 e este é o seu melhor ranking. Premiação em 2015, 539.981 dólares, boa parte do que ele já conquistou na carreira, 791.889 dólares. Campanha para chegar à final, vitória sobre o brasileiro Wilson Leite, 6-1 e 6-1, sobre Juan Sebastián Gomes da Colômbia, 7-6 e 7-5. A Máximo Gonçalves da Argentina, cabeça-7, um jogo estranho que começou com um pneu, o croata levou um pneu, 0-6, mas depois fez 6-4 no segundo e contou com o abandono do Gonçalves quando o terceiro set registrava a contagem de 3 a 3. Na semifinal, ele venceu o Juan Villas Inácio Londero, da Argentina, 6-3 e 6-2. Bola bem profunda do Tchorec, bola lá dentro, na paralela, boa jogada de Londero. Mas na seguinte, ele tentou o drop shot, se deu mal e o croata Tchorec venceu a partida por 2-7 a 0, parciais de 6-3 e 6-2. Rogério Dutra Silva, brasileiro experiente, 31 anos, nasci em São Paulo, residente em Balneário Camboriú, tem 1,78 de altura e pesa 73 quilos, profissional desde 2003. Atualmente ele é número 191 no ranking de entrada e o seu maior ranking foi 84 em 6 de maio de 2013. Em 2015, 40.159 dólares de prêmio em ação, na carreira 698.772 dólares. Campanha do Rogerinho, ele venceu o Duílio Beretta, do Peru 6-0 e 6-1. A Alejandro Gonçalves, da Colômbia, cabeça 6-6-4 e 6-4. A Christian Lindel, da Suécia, mas nasci no Rio de Janeiro, 6-3 e 7-5. E a Giovanni Lapente, do Equador, na sede final, 6-7, 6-1 e 6-2. E vejam as imagens do Match Point, o jogo entre Rogério Dutra Silva, no Brasil, e Giovanni Lapente, do Equador. O equatoriano venceu o primeiro 7 por 7-6. No segundo, 6-1 para o Dutra Silva, aí, 40-15. E 5-2. 5-2 para o Brasileiro, no terceiro 7. Aqui, duplo Match Point, 40-15. E aí está, no erro não forçado, de Giovanni Lapente. O irmão mais novo de Nicolás Lapente, grande tenista equatoriano. E o brasileiro Dutra Silva, o Angelinho Dutra Silva, vencendo o jogo 6-7, 6-1 e 6-2, em partida que durou 2 horas e 1 minuto. Esta que foi a primeira semifinal do torneio Claro Open de Barranquilha. Confrontos direts. Este será inédito entre o croata e o brasileiro. Muito bem, não vamos para o intervalo, já que os dois já concluíram a fase de warm-up, de aquecimento, e vão para a partida. Só resta saber quem é que vai começar sacando. Pelo jeito, será o Rogério Dutra Silva, que já pegou as bolas. Portanto, vai começar a partida. Esta é uma imagem da quadra central do Country Club de Barranquilha, na Colômbia. Barranquilha fica a nordeste da Colômbia. O Rogério Dutra Silva aguarda a movimentação de parte do público presente na quadra central. E vai começar o jogo. Pegou mal na bola o Tioric e jogou para fora. Deu uma madeirada aí o croata no primeiro ponto. 15-0. Esta é uma partida que está sendo disputada a partir de agora em melhores de 3 sets todos com tiebreak. O saque do Rogério Dutra Silva tocou a fita e acabou entrando na área de saque. Portanto, ainda é primeiro serviço. A TV8 traz para você esta partida na íntegra. E vocês estão na companhia de Ed Martinez na narração. Segundo saque. Bola curta do Tioric. Bola na linha do Rajarim. Explora o backhand, mas está batendo bem no backhand aí o Tioric. E agora fazendo a vencedora na paralela. Bela jogada. Do tenista croata. 15 iguais. Aí está a repetição do lance para você. Começou com duas boas devoluções de backhand. O Tioric até fazer a vencedora no forehand. 15 iguais. Saque com um bom kick aí do Rajarim. Ah, mas acabou cometendo erro não forçado na sequência. Foi um bom serviço. O bloco ficou alta, dando um pouco de trabalho ao Tioric, que acabou fazendo uma devolução curta, mas na hora de atacar cometeu erro o brasileiro. 15 e 30. No buraco está o Rogerinho, um pouco tenso. Buscou o ace, mas a bola saiu por pouco. Estamos contando aí com uns travamentos, mil desculpas. Pegou mal na bola o Tioric na devolução de saque. 30 iguais. Durante esta partida, eu estarei trazendo aqui os resultados dos tenistas brasileiros e dos mais importantes cabeças de chave que participaram do torneio Challenger em Barranquilha. Além, é claro, do resultado da final de duplas, que aconteceu neste sábado, dia 12 de setembro. Aí vocês viram o erro cometido pelo Croata na devolução do serviço. 40 a 30. Game point para Rogério Dutra Silva ao serviço. É o primeiro game do jogo. Cantou com um pouco de atraso o fiscal de linha, mas a bola realmente saiu um pouco, segundo o serviço. Mais uma vez comete o erro na devolução de backhand. O Croata Tioric e o Rogerinho mantém o serviço fazendo 1 a 0 o primeiro set. Esta é a partida final do torneio Challenger de Barranquilha, na Colômbia, que você está conferindo por aqui. TV8 Aqui pelo canal TV8 Esportes Vídeos, você poderá acompanhar vários momentos do tênis. Em imagens que estão disponíveis para você via YouTube e para todo mundo. Primeiro game de serviço para Borna Tioric, da Croácia. Olha, o fundo tem um marcador de velocidade de saque, mas infelizmente é impraticável ver o que está sendo registrado ali. Letreiro vermelho, se fosse branco talvez desse para ver alguma coisa, aí fica difícil. Troca bem aí o Rogerinho, causando um pouquinho de dificuldades ao Tioric, que acabou sendo levado ao erro. Bola fora, 0-15. Segundo game, primeiro set. Buscou o ace, mas pareceu ter saído. O Rogerinho vai conferir a marca. Não, pisou o pé na marca, portanto, admitindo o ace do croata. Saque fechado, eventuado pelo Borna Tioric, 15 iguais. É o primeiro ace do jogo. Mais um ace. Mais um ace para Tioric. Outra vez, saque fechado. Praticamente em cima da linha, 30-15. Bola foi curta, devolvida pelo Rogerinho. O Tioric buscou... Ainda se manter no ponto. A bola foi curta, mas foi bem angulada. O Tioric até precisou sair da quadra para fazer a devolução, mas não se deu bem e jogou na rede. Trinta iguais. Bola fora. Segundo serviço. Bola curta do Tioric. O Rogerinho levantando a bola. Bola fora. Cometeu erro brasileiro. A bola foi longa demais. 40-30. Game point para Borna Tioric ao serviço. Bom serviço. Tentou a paralela. Bola saiu curta. Rogerinho ainda no ponto. Boa bola na paralela do Rogerinho. Mas pontos que segue. Excelente bola angulada agora pelo Tioric. Buscou ainda se manter no ponto o Rogerinho, mas não deu para ele. Pegou mal na bola que acabou saindo. Game para o Croata. Um a um primeiro set. Final do torneio Challenger de Barranquilha na Colômbia que você confere aqui pela TV8. Mais uma vez ao serviço. Rogério Dutra Silva do Brasil. Que entrou direto na chave, mas sem ser pré-classificado. Faz o ace aí, o Rogerinho. Saque fechado. Bom serviço aí do brasileiro. Indefensável para o Croata. 15 a 0. Primeiro ace realizado pelo Tioric. Aliás, pelo Dutra Silva, perdão. Pelo brasileiro. Contra dois do Tioric. Boa bola do Rogerinho. Fez a deixada. Chegou o Tioric. Faz a passada. Chegou com certa sobra. O tenista croata. Você pode rever aí na repetição. Foi uma boa tentativa até. Do drop shot do Rogerinho. Mas a bola... Quicou pouca coisa alta demais. O Tioric conseguiu chegar em tempo para fazer a passada vencedora. 15 iguais. Boa bola. Ah, não. Foi fora? Ah, que pena. Saiu por muito pouco, então. O disparo de forehand do Rogerinho saiu por pouco. Pena mesmo. Portanto, temos aqui a contagem de 15 e 30. No buraco está o Rogerinho ao serviço. Entrou na quadra aí o Tioric para explorar o segundo saque. Partiu para o ataque o Tioric. A bola saiu relativamente curta. Mesmo assim, o Rogerinho não pegou bem na bola. E cometeu o erro na tentativa da devolução de backhand. 15 e 40. Duplo breakpoint para Borna Tioric. É a primeira chance de quebra da partida. Dois breakpoints para o tenista croata. Excelente serviço. Mais um ace para o Rogerinho. Para salvar o primeiro breakpoint. 30 e 40. Dois a dois em aces. E o Rogerinho aqui buscando se safar de mais um breakpoint. De bom saque e pegou mal na bola o Tioric. Excelente saque aberto. Realizado pelo brasileiro para salvar o segundo breakpoint. Estamos em iguais. Ela tocou na fita e saiu. Segundo serviço para o Rogerinho. Vamos. Vamos. É, tínhamos aí um relativo rally neste ponto, e ao final o brasileiro acabou conquistando o ponto após o erro cometido pelo Croata. Vantagem para Rogério Dutra Silva. Entrou na quadra o Tiorit, fez a devolução de backhand, mas jogou para fora. Agora, game para Rogério Dutra Silva para manter o serviço e fazer agora 2x1 neste primeiro set. Final do torneio Claro Open de Barranquilla, que você confere aqui na TV8. Muito bem, voltamos com o Borna Tiorit servindo em 1-2, primeiro set. No entanto, ainda há uma movimentação do público presente, que adentra as dependências da quadra central do Country Club de Barranquilla. Na segunda devolução, cometeu o erro Croata, jogando para fora, 0-15. Quarto game, primeiro set. Esta é a final do torneio Challenger de Barranquilla, temporada 2015, que você confere aqui na TV8. E com uma presença ilustre, que é a do garoto Borna Tiorit, de 18 anos, que atualmente ocupa a 33ª colocação no ranking da ATP. E participando deste torneio Challenger, graças a sua preparação rumo ao playoff para o grupo mundial da Copa Davis para 2016. Comete o erro não forçado novamente o jovem Croata, jogando para fora, 0-30. Boas chances aí para que o Rogerinho consiga efetuar uma quebra de saque. Na verdade é que estamos no começo do primeiro set ainda, mas é uma boa possibilidade. Bola fora, segundo saque. Rogerinho não se moveu para próximo da quadra para receber o segundo saque. Foi uma boa tentativa de devolução de backhand do Tiorit, mas comete o erro, deixando na rede. E aqui temos triplo breakpoint para Roger e Dutra Silva. 0-40. Três chances para o brasileiro quebrar o saque do Croata. Aqui teve duas chances de quebra no game anterior, mas não conseguiu concretizá-la. E aqui temos o Rogerinho recebendo com o primeiro breakpoint a seu favor. Devolução na fita do Tiorit, mas na sequência o Rogerinho cometeu o erro não forçado. Jogou para fora. 15-40. Segundo breakpoint para o brasileiro. Comete o erro não forçado na segunda bola, Tiorit. Jogando para fora. Com isso o Rogério Dutra Silva quebra o saque do Croata para fazer 3x1 o primeiro set. Chegamos agora à marca de 18 minutos de jogo. E aqui temos o Rogerinho servindo para confirmar a quebra. Tinha a impressão que neste primeiro serviço aí o Rogerinho levantou bem pouco a bola, o que ocasionou seu erro. E dupla falta. Comete a dupla falta e esta foi clara. O Rogerinho até questionou o árbitro de cadeira, mas claramente a bola saiu. 0-15. Quinto game. Primeiro set. Esta foi a primeira dupla falta do Jô. Bom serviço. Boa bola angulada do Tiorit. Ainda insiste em explorar o backhand. Na seguinte, buscou a paralela de backhand, mas pegou com o atraso e jogou para fora. 15 iguais. Aí está o Rogerinho, que chegou a participar algumas vezes da equipe brasileira da Copa Davis. No entanto, os inscritos para jogar as partidas de simples são o Beluti, Thomas Beluti, que tem feito aí uma boa campanha em 2015 com um grande retorno aos melhores rankings. E o Feijão, João Olavo Souza, que precisa se recuperar na carreira. Ele que já perdeu na estreia de torneios em sequência, pelo menos sete torneios. Bom ataque aí do Rogerinho. Agora foi para a paralela do outro lado. Buscou o lobby, o Tiorit. Bola lá dentro. E continuou o ponto. E pegou mal na bola o Tiorit. E a bola foi para fora. Ponto longo que o Rogerinho teve que ter paciência para vencê-lo. 30x15. Segundo saque. Baixo para o ataque, o Tiorit no backhand do Rogerinho, até que ele cometeu erro na segunda tentativa. 30 iguais. Lembrando que o segundo, o principal cabeça de chave do torneio, o Marcelo Granoyes, da Espanha, obteve duas vitórias durante sua campanha, mas foi eliminado nas quartas de final para o Giovanni Lapente do Equador por 760663. Um saque fechado do Rogerinho. Um saque fechado do Rogerinho. E parte para o ataque. Bola próxima à linha. Boa bola na paralela. Hum, mas pegou com atraso agora. Deu com atraso agora o brasileiro, jogou para fora, 30x40. Breakpoint mais uma vez para o tenista croata. Que teve duas chances de quebra no game anterior de saque do Rogerinho, que acabou se salvando. Tem uma terceira chance agora, contra uma quebra em duas oportunidades para o brasileiro. Mas aí faz um ace, um belíssimo saque aberto, para salvar o breakpoint. Estamos em iguais. Este foi o terceiro ace realizado pelo brasileiro, contra dois do croata. Rogerinho aqui se empenhando em confirmar a quebra que ele obteve no game anterior. Mais um saque aberto. Sobe a rede brasileira. Tentou a passada o Tchoric. No voleio o Rogerinho se virou bem, mas na volta tentou o voleio mais curto. Acabou colocando um pouco mais de força. E acabou cometendo o erro. Bola lá fora. Mais uma vez é breakpoint para Tchoric. Breakpoint número dois. Que pancada aí no saque do Rogerinho, mas a bola acabou saindo por pouco. Segundo serviço. Não pegou bem na bola o Rogerinho no golpe de backhand, mas na volta o Tchoric acabou cometendo o erro não forçado. Bola saiu curta e mesmo assim o Tchoric não se manteve no ponto. Se motivando aí o Rogerinho para continuar aí na luta para manter o seu saque. Estamos mais uma vez em iguais. Bola fora foi o que apontou o fiscal de linha. Vai para o segundo serviço brasileiro. Partida teve início em Barranquilha no horário local, 17 horas, 19 horas no horário oficial do Brasil. Angulou um pouquinho demais o Rogerinho. No golpe de forehand jogou para fora. Mais uma vez é breakpoint para Tchoric. É o terceiro breakpoint para o Croata neste game. O quinto na partida. Estamos ainda na primeira metade do primeiro set de partida. Decisão do torneio Challenger de Barranquilha. Segundo serviço. Bola profunda batida pelo Tchoric. E o ponto que segue. Bola na linha. Ah! Deu fora! Deu fora o fiscal de linha. O Tchoric apontou a marca. E aí está confirmado. Portanto, o ponto para o Tchoric que quebra o saque de volta. Lutrasilva ainda lidera 3x2, mas agora sem a vantagem. Da quebra de saque. 3x2 para o brasileiro no primeiro set. Muito bem. Estamos de volta com o Borna Tchoric ao serviço. Em 2x3, ele que acabou de devolver a quebra de saque no game anterior. Tudo igual em termos de quebras. O Tchoric acabou tendo que se empenhar mais do que o Rogerinho para obter essa quebra. Foram 6 tentativas de quebra para chegá-la ao break. Nossa! Que estranho! O Rogerinho bateu uma bola no backhand do Tchoric. Deu nem para ver direito o croata aqui no fundo de quadra. Ele, sei lá, perdeu o time e acabou não chegando na bola. Não foi bola vencedora. Porque o Tchoric ainda chegou a tocar na raquete com a bola. Chegou a tocar na bola, mas acabou falhando na tentativa. 0x15, sexto game e primeiro set. Bola dentro do Rogerinho. Bola dentro do Tchoric. E na seguinte comete o erro. Ficou na bronca o brasileiro. 15 iguais. João Olavo Souza, o Feijão, número 2, o Brasil na equipe da Copa Davis. Mais uma vez, não se deu bem em estreias de torneio. Foi eliminado na primeira rodada por Gonçalo Escobar do Equador, 6'3 e 6'4. É bom que ele se prepare bem aí. Provavelmente já deve estar em Florianópolis para poder se preparar melhor para o confronto contra a Croácia. Bela chegada à rede de Rogério Dutra Silva para matar o ponto no vôleio. 15 e 30. Reveja. Boa chegada à rede. Ele começou com a bola cruzada na esquerda do Tchoric. E completando com um drop volley. Bela jogada do brasileiro. 15 e 30. Está no buraco o Croata ao serviço. Com dificuldades os dois jogadores no começo desta partida. Boa bola do Tchoric. Nossa, que ataque do Croata. E aí parte para o overhead para vencer o ponto. 30 iguais. O Jairinho fez uma bola alta defensiva. Bem profunda. Mesmo assim o Tchoric partiu para o ataque. Bola próxima à linha. Na volta realizou o overhead para matar o ponto. 30 iguais. Ponto importante neste game por aqui. Bom saque. Pegou na subida o Tchoric. Bela devolução. Explorando o backhand do Jairinho. E acabou não pegando bem na bola. Bom ataque do Croata. Nesta última devolução. 40 a 30. Game point. Bom saque de Tchoric. Fechado. E o Rogerinho acabou cometendo erro na devolução. Bola na rede. Game para Borna Tchoric. 3 a 3. Primeiro set. Final do torneio. Claro Open Barranquilla. Temporada 2015. Que você confere. Aqui na TV8. Vocês estão na companhia de Ed Martinez. Na narração. Bom. Bom ataque do Rogerinho. Partiu para o swing em vôlei. Defendeu bem o Tchoric. Bola dentro. Na volta o smash. Smash indefensável para o Croata. Boa jogada agora do brasileiro. 15 a 0. Distribuiu bem neste ponto. O Rogerinho subiu a rede. Buscou o lobby. O Tchoric. Mais um pegou bem. Bola ficou fácil aí para o Rogerinho fazer o ponto no smash. Segundo serviço. Acabou pegando com um atraso aí o Rogerinho na tentativa da bola na paralela. Jogou para fora. 15 iguais. O quarto principal cabeça de chave do torneio. O japonês Taro Daniel. Acabou conquistando duas partidas. Mas também parando na fase de quartas de final. Sendo eliminado por Juan Inácio Londer. Da Argentina. Por 7-6. 3-6. 7-6. Segundo saque para o Rogerinho. Em 15 iguais. Estamos no sétimo game deste primeiro set. Boa bola de Tchoric. Que jogou a bola. E o Rogerinho ficou meio que sem ação. Bola meio que longe do alcance do brasileiro. Que ainda tentou o golpe de slice de backhand. Mas acabou sendo levado ao erro forçado. 15-30. Está no buraco. Novamente o Rogerinho ao serviço. Boa tocou na fita. E acabou saindo. Segundo saque. Boa bola do Rogerinho. Bem angulada. Na seguinte. Bola que quicou lenta. E o fiscal de linha deu fora. No entanto, por outro lado. O Tchoric reclamou da bola que quicou ali perto da linha. Para mim a bola do Rogerinho foi boa. E lá vai ver o árbitro de cadeira. Atenção e fora. Apontou a saída da bola. Bola que quicou lenta. Estava tranquila. Para o fiscal de linha marcar. Apesar de que. O Rogerinho pode ter ficado. À frente da bola. Da visão da bola. Pelo fiscal de linha. Mesmo assim. O fiscal apontou corretamente. Temos aqui 30 iguais. Bola em cima da linha. No saque do Rogerinho. Bom saque. Fechado. Garoto. Pisa. Passa o pé aí, garoto. Não faz isso não, cara. Mas o que é isso, garoto? A sério. Ai, ai, ai. 40 a 30. Game point para o Rogério Dutra Silva ao serviço. Game point para o Rogério Dutra Silva ao serviço. Que toque. Que toque. Bela bola. Do Tchoric. Na deixada. No drop shot. Bem realizado pelo croata de backhand. Vai estar o replay para você. Tinha a impressão que o Rogerinho perdeu o equilíbrio ali. Quando ele tentou voltar, não deu. Fez uma boa jogada aí na deixada. O Tchoric. Para igualar o game. E a bola ficou presa na rede ali. De vez em quando essas coisas acontecem. Bola bem angulada pelo Rogerinho. Mais curta. Agora sim. Uma jogada bem melhor. E aí no contrapé. Buscou fazer o lobby defensivo. Tchoric. Bola dentro. Fala sério. Ah, mas aí exagerou. E jogou para fora. É, se empenhou. Buscou. Lutou. E muito brasileiro para chegar ao game point. Quando ele parte para o ataque. Faz bolas mais anguladas. E pressiona o Tchoric. Rende. Bem aí no final das contas. E aí. Conseguiu. O ponto após o erro cometido pelo Croata. Mais uma tentativa de deixada. Desta vez. Infrutífera. É game para o Rogério Dutra Silva. Como disse o árbitro. Dutra Silva gana 4 jogos a 3. 4-3. Já já. O Tchoric irá servir com bolas novas. Fique ligado aqui na TV8. Dutra Silva. Legenda Adriana Zanotto